Se o sexo verbal não faz me estímulo Palavras são erros e os erros são seus Não quero lembrar que eu não quero também Um dia pretendo tentar descobrir Por que é mais forte quem sabe mentir Não quero lembrar que eu não quero também Eu sei que eu não quero também Eu sei que eu não quero também A porta do seu quarto está no telefone Pode ser alguém O que você quer falar Por horas e horas e horas A noite acabou Talvez tem menos que um dia sem você Mas não houve agora Que honras e promessas Indenças e historias Somos pássaros novos A hora e horas A hora e horas spear Peg Se inscreva no canal Se inscreva no canal